Vem cá, você vai fazer a prova do IBGE e não sabe nem por onde começar a porcentagem? Então vem comigo, porque eu vou te ensinar e você precisa, porque porcentagem é questão certa na prova, beleza? Eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender porcentagem para o IBGE, o passo a passo que você precisa. Galera, mas olha só, antes da gente começar, deixa eu te mostrar aqui quais são os passos que você precisa seguir e eu vou te ensinar cada um deles, passo a passo, tá bom? Então, como aprender porcentagem para o IBGE? Basta seguir esses cinco passos, você tem que seguir exatamente esses cinco passos que eu vou te fazer, que eu vou te falar e fazer com você e você vai aprender, vamos lá. Passo 1, entender qual a definição de porcentagem. Você precisa entender qual a definição de porcentagem, saber o que é a porcentagem ali, tá? Mas assim, é entender direto ao ponto, sem ficar te enrolando, que é o que a gente vai fazer. Passo 2, saber encontrar qualquer percentual. Se você sabe encontrar qualquer percentual, para a prova do Césped vai arrebentar, Sebrás, Césped e até para outras bancas, tá bom? Passo 3, saber aplicar regra de três simples. E olha só, a regra de três simples da porcentagem, você sempre vai multiplicar cruzado, sempre ou só, toda vez, só, toda vez. Vai multiplicar cruzado toda vez. Passo 4, saber encontrar os aumentos e descontos sucessivos. Aquele tipo de questão que falar, um aumento de 10, um aumento de 20, corresponde ao aumento de quanto? Perdão. Vem comigo que eu vou te dar uma sete sensacional no passo 4. E o passo 5, exercitar para fixar, fazer questão. Porque a vida inteira, ficaram falando para você, ficar pegando teoria, né? Ficar o tempo todo na teoria, 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 teoria. Só que, cara, isso não adianta. Você está vivendo isso. Você tem que ir direto ao ponto, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Agora vamos aplicando e aprendendo com o método MPP. Se liga! O primeiro passo foi o que eu falei para vocês. Entender qual a definição de porcentagem. Vocês vão entender agora. Primeira coisa, o que é porcentagem? É toda fração, cujo denominador é igual a 100. Então se você tem uma fração com o denominador 100, isso é porcentagem. Então tem que entender isso. E como você faz aqui, ó, 10% está ali, né? Repara, quando você fala 10%, você já está falando o que é porcentagem. É 10 por 100. Acabou. 10% é 10 por 100. 15%, como é que é 15%? Galera, 15% é 15 por 100. Beleza? Beleza, como é que é 27%? Não tem mistério. 27 por 100. Aí tu pode dividir para chegar no decimal, mas a ideia da porcentagem é essa, tá? Como é que é a família? 27,5%. Ai, meu Deus, tem vírgula. Gente, nada mudou. 27,5% vai ser 27,5 por 100. Como é que é 0,5 por 100? Como é que vai ser 0,5 por 100? 0,5 por 100 é 0,5 por 100. Acabou, cara. É sempre assim. Você vai fazer sempre assim. Sempre ou só toda vez? Vai fazer toda vez. 10 por 100 é 0,5 por 100. 15 por 100 é 0,5 por 100. 27 por 100 é 0,5 por 100. 27,5 por 100 é 0,5 por 100. 0,5 por 100 é 0,5 por 100. 0,5 por 100. Acabou. É só seguir isso. Então agora, vou dar até o checklist aqui no passo 1. Beleza? Agora, você entendeu qual é a definição de porcentagem. Porque fica muito vago, né? Às vezes falam para você e não te mostram. Agora, vamos para o 2. Vamos dar o checklist no 2. 2 é saber encontrar qualquer percentual. Aqui, ó. Encontrando percentuais. Galera, para encontrar percentuais, eu, particularmente, divido em duas situações. Que é para a gente ganhar tempo. A primeira situação é quando nós queremos encontrar esses percentuais. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Beleza? E aí, o que você faz? É o que nós chamamos aqui de V1. O que é V1, Renato? Volta. Uma casa. Por quê? Quando você vai encontrar 10% de qualquer valor, basta você voltar uma casa. Vai encontrar 10% e volta uma casa. Cara, você faz de cabeça. Isso intuitivamente não percebe. Ah, quanto é 10% de 20? Já faz 2. 10% de 20 reais. 2 reais. Você faz. Por que você volta uma casa? Aqui comigo, ó. Você quer encontrar a letra A? 10% de 300. Basta você voltar uma casa e botar a vírgula ali, ó. 10% de 300. Volta uma casa. Dá 30. Renato, por que voltou do último? Galera, você sempre volta uma casa de onde está a vírgula. Renato, 300 não tem vírgula. Gente, todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Tá legal? Então, quanto é 10% de 330? Vou fazer a mesma coisa. 10% de 37. Volta uma casa. 3,7. Acabou. 10% de 37. 3,7. Acabou. A vírgula fica ali. Beleza? Renato, por que em cima não ficou 30,0? Porque 30,0 é 30. Tá legal? Agora, esse daqui, ó. 10% de 32,78. Cara, agora tu não vai voltar uma casa aqui do 8. Por quê? Porque já tem a vírgula. Então, tu já vai direto, ó. Volta uma casa. Pronto. Acabou. 3. Opa, botar de vermelho, né? Que eu estou seguindo tudo de vermelho. 3,278. Acabou. 3,278. Tudo bem? Agora, 20% de 300. Como é que eu faço para encontrar 20% de 300? Meu Deus. O que você vai fazer? Simples. Você vai achar 10% e vai multiplicar por 2. Ah, deixa eu ver se eu entendi, Renato. Se eu quiser encontrar 20% de um valor, eu acho 10%, que é voltar uma casa, e multiplico por 2? Exatamente. Acha 10%, que é voltar uma casa, e multiplica por 2. Se você quiser encontrar 30% de um valor, volta uma casa, multiplica por 3. Voltar uma casa e achar 10%. Se eu quiser encontrar 40% de um valor, volta uma casa, multiplica por 4. 50% de um valor, volta uma casa, multiplica por 5. 60%, volta uma casa, multiplica por 6. 70%, volta uma casa, por 7. 80%, volta uma casa, por 8. 90%, volta uma casa, e multiplica por 9. Só vale nesse, Renato? Só. Ah, mas para que eu vou saber isso? Porque cai muito em prova e tu vai ganhar tempo. Por isso que eu estou te ensinando. Tá legal? Agora, como é que eu faço para encontrar 20% de 300? Volto uma casa, ficou 30, multiplico por 2. Quanto dá 30 vezes 2? 60. Pronto. Aí, uma linha, um segundo, tu acabou. 30% de 37. Volto uma casa. Quanto dá? 3,7. E multiplica por 3. Acabou. Tu vai chegar lá. Beleza? Quanto dá 3,7 vezes 3? Isso daí vai dar 11,1, né? 3 vezes 7, 21, 11,1. Beleza? Então, aprendemos. Mas, nesse momento, deve estar passando assim na tua mente. Tá bom. Entendi. Mas, e se for, por exemplo, 17%? Como é que eu vou fazer? Vamos aprender, se for 17%. Aí, nós chegamos ao caso geral. O caso geral, você faz isso daqui. Multiplica e volta 2 casas. Multiplica e volta 2 casas. Tá legal? O caso geral, você multiplica os números e volta 2 casas. Renato, como é que eu vou saber qual usar? Cara, nós somos seres pensantes. Nós pensamos. Antes de tudo. Quando é que eu uso o primeiro caso? Eu te expliquei. 10, 20, 30, 90. Tu faz quando dá pra achar 10% e nesses percentuais. Quando é que eu uso o outro? Qualquer um. Tá? Até naqueles tu pode usar. Mas, vai daquele jeito que é mais rápido. Escuta o que o pai tá te falando. Ó, 3%. Dá pra fazer 10, 20, 30? Não. Não dá. Porque não é aquilo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números. Eu vou multiplicar o 3 pelo 300. 3 vezes 300 dá 900. Multipliquei. Agora, volta 2 casas. Volta 2 casas. A partir da vírgula. Nesse caso, tá no último, né? 1, 2. Então, quanto dá isso daí? 9. Então, quanto é 3 por 100 e 300, galera? 9. Acabou. Multiplica. Volta 2 casas. 9. Acabou. Agora, 17% de 47. 17 vezes 47. Multiplica. 17 por 47. Vamos multiplicar. 17 vezes 47. 7,799. Agora que eu multipliquei, eu volto 2 casas. Acabou. Quanto é que dá isso daí? 7,99. Acabou. Pronto. Essa é a resposta. É sempre assim, Renato? Só toda vez. Beleza? Então, vamos dar o checklist aqui no segundo passo que nós chegamos lá. Checklist. Terceiro passo. Saber aplicar regras de 3 simples. Vamos lá? Agora, vamos aprender a aplicar regras de 3 simples. Eu sempre falo para os meus alunos. Cara, está com dificuldade em porcentagem? Mete regras de 3 simples. Vai sair. E sempre monta regras de 3 e multiplica cruzado. Vai sair. Vamos lá? E aqui, já trouxe um exemplo que é mais fácil para a gente fazer. E vamos usar o método dos 50. O que é o método dos 50? O método do MPP, ele é dividido em 3 técnicas. A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar qualquer questão. A segunda técnica é o R, estudar, revisar e exercitar, que é onde você aprende a estudar matemática e da maneira correta e também a fazer a revisar, a exercitar, a seguir uma sequência. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% para exercício. Nós estamos na parte de teoria, mas você já reparou que a gente está muito indo direto para a prática, exemplo? É isso que tem que acontecer no ensino de matemática. E é isso que a gente luta e briga e cria o método para isso. Vamos lá? O método dos 50 é só para interpretar. Uma embalagem de 250 gramas, sublinhei, de chocolate, traz a informação. Contém 45 gramas de açúcar. Que percentual essa quantidade de açúcar representa dos 250 gramas do chocolate? Renato, como é que eu vou saber que o problema é de porcentagem? Cara, ou vai estar no texto ou vai estar nas opções. Nesse caso, ele até fala percentual. E aqui, nas opções tem a porcentagem. Então, o problema é de porcentagem. Viu por que é menos dos 50? Porque fazendo isso, você já resolve no mínimo 50% da questão. Agora, é só você voltar. O total da embalagem são 250 gramas. E aí ele fala que tem açúcar. Tem 45 gramas, né? Opa, o açúcar saiu errado aqui, o acento. Fala que o açúcar são 45 gramas. Ele quer o percentual de açúcar. E aí, galera? Não pensa duas vezes. Monta a regra de três, cara. Renato, como é que eu sei que eu vou montar a regra de três? Cara, pode montar sempre. Pode montar sempre. Eu vou te ensinar, óbvio, métodos mais rápidos, como eu já te ensinei. Mas, se tu quiser fazer sempre, tu pode fazer. Tá legal? Vamos lá. Agora, tem que estar na tua mente. Tem que estar na tua mente. Que eu vou escrever aqui em cima. Então, sempre o total é 100%. Isso daqui ninguém vai te falar. Sempre. Isso deve estar na sua mente. O total é 100%. Sempre. O total é 100%. Renato, isso vai mudar alguma vez? Só se tu quiser, mas tá errado. Tá bom? Porque o correto é o total 100%. Então, vamos lá. Qual é o total, galera? 250 vai estar para 100%. Aí, você quer o açúcar. 45 vai estar para X%. Acabou. Renato, eu sempre me enrolo na hora de botar porcentagem em grão. Gente, dá no meio. Não tem problema. Lembra. Número com número. Porcentagem com porcentagem. Tu não vai errar mais. 250 é 100. 45 é porcentagem? Não. Então, aqui embaixo, X%. Show de bola? E aí, que eu armo, eu multiplico cruzado, sem me estressar. Então, 250 vezes X dá 250X. 45 vezes 100 dá 4.500. Maravilha? 250 está multiplicando. Vai para lá o quê, gente? Dividindo. Então, isso daí fica X igual a 4.500 divididos por 250. Beleza? Aí, eu venho aqui, corto. Agora, eu vou te dar um grande bizu. Presta atenção, porque isso daqui vai economizar um tempo. Tem aluno que diz que isso vale um curso. Sério mesmo. Por quê? Cara, já viu que quando tu vai dividir ali para encontrar a resposta, você perde o maior tempão pensando qual número, no caso aqui, como é que tu vai dividir? Vai ser 45 por 25 primeiro. Correto? Tu perde o maior tempão procurando o número vezes 25, que vai dar 45 ao próximo. Concorda? Agora, a partir de agora, desse momento, preste atenção. Você não vai mais perder esse tempo. Você vai olhar para a resposta. Olhe para a resposta. Primeiro número da resposta. Na letra A é 1. Só o primeiro. Na letra B é 1. Na C é 2. Na D é 2. E na E é 2. Então, quando tu for dividir ali, cara, só pode ser 2 ou 1. Então, tu vai botar 1. Por quê? O 2 vai passar. 2 vezes 25, 50. E aí, olha que legal. Você já elimina a letra C, a letra D e a letra E. Beleza? 1 vezes 25 é 25. Para 45 dá 20. Agora, eu vou descer o 200. Vamos olhar aqui. 8 e 9, né? Vai ser 8 ou vai ser 9 isso daí? Vai ser 8, né? Porque 9 vai terminar. Então, só pode ser 8 aqui. Então, quanto dá isso, galera? 18%. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da Vitória. Letra A. 18%. Zero trauma, né? Zero trauma. 18%. Maravilha. Zero trauma. Tudo lindo, né? Então, vamos embora. Agora, vamos mudar mais o checklist aqui, né? Vamos fazer o nosso... Opa, mudou aqui. Vamos fazer o nosso checklist aqui. Nosso checklist. Saber aplicar a regra de 3. Ok. Agora, o 4. Saber encontrar os aumentos e descontos sucessivos. Vamos lá. Galera, questão de aumentos e descontos sucessivos. Elas são desse jeito. Deixa eu fazer a divisória aqui, ó. Opa. Deixa eu fazer a divisória aqui pra ficar legal, tá? Um aumento de 10% e um aumento de 20% corresponde a um único aumento de... Reparou? Um aumento de 10, um aumento de 20 é um único aumento de... Isso pode ser aumento e aumento, pode ser desconto e desconto, pode ser aumento e desconto, que eu vou te ensinar aqui e você pode usar. Toda questão nesse modelo de aumento e desconto sucessivo, você vai usar o que nós chamamos aqui no método MPP de CVM. É, mas o que é o nosso querido e saudoso CVM? Tem até um vídeo onde eu explico o CVM. O vídeo é só explicação do CVM aqui no canal. Tem mais de um milhão de visualizações e a galera curtiu muito e gosta muito. E os alunos também. Nossos alunos gostam muito. Opa, foi mal, gente. Apitou aqui. Nossos alunos gostam muito também. O que é o CVM? O C é continha. Continha de mais ou de menos. É o que você tem que fazer na ordem. O V é volta. Uma casa. E o M é multiplica. O M é multiplica. Agora vamos lá. Um aumento de 10%. Sempre que falar aumento, a gente bota mais. A gente vai separar assim. Vamos fazer o CVM. Aumento de 10. Aumento, a gente bota mais. Se fosse desconto, a gente colocaria menos. Aumento de 10. E um aumento de 20%. Aumento de 10. E aumento de 20. Beleza? Mais 10 e mais 20. Aí eu vou começar com o CVM. Primeiro CVM. Continha. O que é a continha? Você fazer continha com os números. Quanto é 10 mais 20, galera? 10 mais 20 é 30. Então eu boto 30 ali. Beleza? Pontinha foi. Agora o próximo. Volta o V. Volta uma casa. Olha para cá. Para de piscar. Você vai vir aqui no número 10, por exemplo. E vai voltar uma casa. Vai vir no 2 e vai voltar uma casa. Então, quando eu volto uma casa aqui no 10, isso daí fica mais 1. Quando eu volto uma casa aqui no 20, isso daí fica mais 2. Beleza? E agora, vamos ao último aqui, que é o M. O M é, multiplica. Está vendo? Tudo na ordem. 1 vezes 2, isso daí dá 2. Mais 2%. Aí sobraram esses dois números. 30 e o 2. O que é que você faz? Faz a continha e finaliza. Quanto é 30 mais 2? 32. Então é mais 32%. Ou seja, você dar um aumento de 10 e um aumento de 20, é a mesma coisa de dar um único aumento de 32%. Então eu vou botar aqui, aumento. No final, se der mais, não está dizendo que é positivo. Está dizendo que teve um aumento. Se der menos, é negativo. Aumento. Marco o V da vitória. Letra B. Acabou. Aí se for mais e menos, mesma coisa. A diferença é que vai ter um sinal de menos. Tem que estar com a continha em dinheiro. Não adianta. Aí a matemática básica, se você não é aluno do grupo de 5%, não tem problema. Tem um curso de matemática básica aqui. Se você é aluno do grupo dos 5%, tem o curso de matemática básica exclusivo de vocês. Então, assistam essa aula. Se eu não me engano, na aula 1 e na 2, a gente ensina tudo isso da base de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se eu não me engano, não. Na aula 1 e na 2, a gente ensina tudo isso. Está legal? Aumento. Show de bola. CVM na veia para aumentos e descontos excessivos. Isso cai muito. Eu tenho certeza que você já viu isso em alguma prova. Ficou sem saber. Agora não vai mais. Então vamos lá. Agora. Quarto passo. Cara, o quinto passo, você que vai ter que dar o checklist. Porque eu já te dei aqui os quatro passos. O quinto passo é exercitar para fixar. O que você vai fazer? A aula não acabou. A gente vai fazer a questão de prova aqui. Porque o método MPP é assim. A gente já vai te mostrando. Já aplica. Você vai pegar o quinto passo. Acabou essa aula. Você vai revisar ela toda. Você está assistindo, fazendo as suas anotações. Você vai revisar ela toda. Montar o teu resumo. Essa é a segunda técnica do método. Montar o seu resumo. E revisar. Depois tu vai exercitar. Beleza? Aí tu exercita fixa. E dá bom. Beleza? O quinto você vai dar. Vou até botar aqui. Você. Você. Você que vai dar o checklist. Show? E vamos lá para as questões de prova. Vamos fazer as questões de prova aqui. Para a gente quebrar tudo. Bora? Simbora. Ó. Sempre. Agora é questãozinha de prova. Questãozinha de prova. Família já está ligado. É o método dos 50 na veia. Tem que usar o método dos 50. Para chegar nas questões. Vamos embora lá. Método dos 50. Considere que 85% das residências de determinado município estão ligadas à rede de abastecimento de água tratada. E que 60% dessas residências estão ligadas à rede de esgoto sanitária. Beleza? Beleza? 60% dessas estão ligadas à rede de esgoto sanitária. Nessa situação. A porcentagem de residências do município que são servidas de água tratada estão ligadas à rede de esgoto sanitária. É igual a... Perdão. Aí você vira para mim e fala... Meu Deus! Galera, posso te dar um grande bisu? Essa técnica que eu vou te ensinar aqui... Primeiro, tu já sabe que o problema é de porcentagem. Vai aparecer. Só que essa técnica que eu vou te ensinar aqui é muito poderosa. Que é o quê? Anota aí agora. Para de fazer o que você está fazendo e anota. Vou até molhar a palavra aqui, tá bom? Anota aí. Toda questão de porcentagem que não te dá o total, você bota que o total é 100. Simples. Total é 100. Você vai botar que o total é 100. Tá legal? Vou botar que o total é 100. Mas vamos lá. Ele fala que 85% das residências estão ligadas à rede de abastecimento de água tratada. Aí vem a ideia das ramificações. 85% estão ligadas à água tratada. Então, eu vou botar AT. Vai ser 85% de 100 é 85. Lembrando que o 100 ali não é 100%, tá legal? São 100 residências. AT é 85. Aí agora ele vem e diz que 60% dessas residências estão com esgoto sanitário. Então, ó. Vem uma outra ramificação aqui, ó. Acabou. Tá vendo a técnica da ramificação? Esgoto sanitário. Só que o esgoto sanitário é 60% de 85. 60% de 85. Show? E como é que eu faço pra chegar a isso? Cara, toda vez que tiver o D aqui, ó. Você faz daquele primeiro jeitinho que eu te ensinei de calcular os percentuais direto. E pra calcular 60%, como é que eu faço pra calcular 60%, Renato? Opa! Lembrei. 60%. Acho 10 e multiplico por 6. Muito bom. Aqui, ó. Aqui em cima comigo. 60% de 85. Lembra? Lembra. Quem tem 10, tem tudo. Eu acho 10% que dá. Volto uma casa. Isso daí vai dar 8,5. E multiplico por 6. Então, isso tem que ser 8,5 vezes 6, ó. 8,5 vezes 6. Isso daí dá 51. Show? Então, essa continha dá 51. Maravilha. Beleza. Fiz as contas que eu tinha pra fazer. Agora eu vou ver o que a questão quer. É a percentagem de residências no município que são servidas de água tratada, estão ligadas a esgotamento sanitário. Opa! Quantas estão ligadas a esgotamento sanitário? 51. E você botar o 100 é bom. Por quê? O total do município é 100. Esse 51 já é 51%. Por quê? É 51 de 100. Quando tu comparar com 100, o resultado já está em... Opa! Calma aí. Quando você compara com 100, o resultado já está em percentual. Maravilha. Então, fica 51%, né? Qual é o meu gabarito? Letra... Marca o V da vitória. Maravilha. Pegou? Então, anota aí. Não deu o total. Você botar aqui 100. E faz nas ramificações essas questões. Vai falando que um é dentro do outro. Ramificações. Acabou. Eu tenho certeza que se tu seguir isso aqui que a gente está te ensinando e evoluir, você vai ter o mesmo resultado que Alex aqui, ó. Bom dia, prof. Passando para agradecer por ter desmistificado raciocínio lógico matemático de uma maneira que hoje eu possa... Que eu possa... Que eu possa dizer, né, David? Que domina a matéria. O professor é a base da sociedade. No meio de tanta coisa ruim sendo disseminada, quando há algo bom a se falar. A gente tem... Quando há algo bom a se falar, a gente tem a obrigação de falar. Obrigada, prof. Gabaritei a RLM no IBGE com tudo que me ensinou. Alexa, eu sou muito grato por isso. Por ter te ajudado, ter tido a oportunidade de te ajudar. Parabéns por seguir o método. E você que está vendo esse vídeo nessa hora, está vendo. Cara, se você seguir, se dedicar, vai dar certo. Qual é a garantia que eu tenho? Cara, eu te pergunto. Qual é a garantia que eu tenho que você vai dar o seu melhor? Por quê? O nosso melhor já está garantido. Está todo dentro do nosso curso. Nosso melhor está todo lá. A gente dá diariamente. Agora, se você fizer o seu melhor, tudo bem. Eu só não consigo fazer a tua parte. Não quero se dedicar. Ela fez... Eu fiz a minha parte. Ela fez a dela. Está aí. Gabaritou. Pode dizer que domina. Então, esse é o resultado que eu quero de vocês. Está legal? E, se você quiser a nossa ajuda, entrar no grupo dos 5%. Que 95% do nosso conteúdo é gratuito de qualidade. 5% é o nosso melhor conteúdo. Daí vem o grupo dos 5%. Você pode escolher o nosso curso para o IBGE. Para recensador ou para ACS e ACM. Isso é. Ou outro. Está legal? Então, é só você ir no nosso site e escolher. O Júlio está aí. Ele vai mandar para você. Está na descrição também o vídeo. De algum lugar que vai aparecer também esses links. Então, aproveita e vem com a gente rumo ao gabarito. Que eu quero você aprovado. Melhorando aí a história da tua vida. Beleza? Bora lá. Para a próxima. Fazer a divisória. E método 2,50. Cara, essa questão aqui. Eu achei muito interessante. Porque ela trabalha dois assuntos que estão presentes. No teu edital. Tá? Ela vai trabalhar dois assuntos que estão presentes no teu edital. Então, ela é muito interessante. Por isso que eu trouxe. Tudo de SESP. Essas questões, tá? Vocês acham que SESP não tem prova múltipla escolha. Mas tem. Vocês que não procuraram direitinho. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês que não procuraram direitinho. Vamos lá. A Represa X, que abastece de água determinada cidade, tem capacidade para 480 milhões de metros cúbicos de água. Se em determinado dia, a água contida na Represa X representava 35% de sua capacidade máxima. Então, nesse dia, vinha na Represa e você... Meu Deus! Mas repara uma coisa. Tu já sabe que o problema é de porcentagem. Só que aqui ele tá pedindo litros. Então, vamos lá. O que que são 400... Vou até escrever aqui, ó. 480 milhões de metros cúbicos de água. Galera, presta atenção numa bagaça. 480 milhões é 480 mais 6 zeros. Porque milhões vai ter que ter 6 casas ali pra trás, beleza? Então, 480, 6 zeros. Bilhões tem 9, beleza? Então, eu tenho isso aqui de metro cúbico. Antes de tudo... Antes de eu achar... Você já viu, ó. Vai ter que encontrar 35% dessa capacidade máxima. Só que antes disso, você tem que passar isso para litros. Porque ele tá falando de litro, não de metro cúbico. Aí você... Meu Deus! Aí complica. Gente, guarda na sua mente essas duas relações. Um metro cúbico igual a mil litros. E um decímetro cúbico é igual a um litro. Vou até melhorar o decímetro cúbico. Guarda essas duas relações. A primeira. Um metro cúbico igual a mil litros. E decímetro cúbico é igual a litro. Guarda essas duas relações. Um metro cúbico igual a mil litros. E decímetro cúbico é litro. Então, galera, o que você tem que fazer aqui? Primeira coisa. Você tem que pegar esse monstro aqui. Transformar ele para litro. Mas como? Galera, pensa comigo. Se um metro cúbico são mil litros, 480 milhões de metros cúbicos, como é que eu faço para passar para litro? É só multiplicar por mil. Nesse caso, vai ser só acrescentar mais três zeros. Então, aquilo ali vai ser 480, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 litros. Só que aqui em cima eram milhões. Presta atenção, porque essa conversão buga muita gente. A galera fica anoiada. Milhões. Com seis zeros. O que eu falei com vocês? Como aqui eu tenho mais três zeros, isso daqui passou a ser bilhões. Opa, como é o acento errado? Estou errando o acento? Pô, que doideira, hein? Bilhões. Ainda bem que eu vivo da matemática, né? Isso daqui passou a ser bilhões. Tem mais três zeros, passou a ser bilhões. Beleza? E aí eu vou ter que encontrar 35% disso. Aí o grande bizu que eu te dou, meu filho, é você deixar os zeros de fora e acrescentar no final. Acha 35% de 480. Aí, como o Renato, cara, tem várias maneiras para você encontrar 35%. Você pode achar 30%, depois achar 5% e somar. Eu vou multiplicar e voltar duas cartas, tá bom? 35 vezes 480. Quanto é que dá 35 vezes 480? Isso daí vai dar 16.800. Então, 16.800. Mas eu multipliquei e tenho que voltar duas casas. Uma, duas. Então, isso daqui dá 168. Mas aí é 168 com esses nove zeros, que dá 168 com nove zeros, dão 168 o quê, galera? Bilhões. Tá aí. 168 bilhões. Acabou. 168 bilhões de litros de água. Zero trauma. Tudo lindo. Tudo lindo. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí o V da Vitória. Letra E. Beleza? Agora vamos lá para a próxima. Próxima questão. O que ela diz para a gente? Método 2,50. Vamos lá. Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto. Sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto. Só desconto. Desconto, desconto. Sobre o preço do produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de... Olha só. Questão de desconto sucessivo. CVM. Por favor, pelo amor de Deus. Nessas questões, o óbvio sempre está errado. Então, acaba com a letra A. Desconto de 15, desconto de 10 não é desconto de 25. Vamos lá. Ó, desconto de 15. Desconto é menos, né? Foi o que eu falei. Desconto de 10. Beleza? Desconto de 10. Como é que é o CVM? C, V, M. Primeira continha. Menos 15 com menos 10. Ó, quando tiver menos, fala o que você está devendo. Devo 15. Opa, menos 10. Pô, devo mais 10, né? Então, estou devendo 25. Então, é menos 25%. Show de bola? Agora, o V é voltar uma casa aqui. Você só volta uma casa, tá? O sinal continua o mesmo. Não vai inventar moda, hein? Então, fica menos 1,5%. E aqui fica menos 1. Beleza? E o V já foi, né? Agora é o M. Multiplica. Menos 1,5 vezes menos 1 dá mais 1,5. E agora? Sobraram esses dois números, eu faço continha. Cara, devo 25 reais. Pô, paguei 1,50, eu continuo devendo. Eu continuo devendo quanto, galera? Continuo devendo 23,5. Então, aqui vai ser menos 23,5%. Beleza? É um desconto. Menos é desconto, né? É desconto... De 23,5%. Beleza? Agora, vamos lá. Isso daí, com o acidente da massa, foi 23,5. O desconto foi de 23,5 sobre o preço de venda. Marco o V da vitória na letra C de com o MPP. Eu vou vencer. Muito bom, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, vamos lá. Nossa, mensagem! Isso aí. Vamos lá. Espero ter te ajudado. Agora, nesse momento, você vai botar aqui embaixo. Vai dar o teu like na aula, se tu curtiu. Se tu não curtiu, pode dar dislike. Só fala pra mim o motivo. Que aí, a gente vai estar sempre buscando melhorar, tá? A gente está sempre buscando melhorar pra ajudar vocês. E se tu curtiu, show de bola, e comenta aqui pra mim como essa aula te ajudou. Cara, eu estou sendo sincero com você. Eu estou dando o meu melhor aqui. Dê o seu melhor na hora de deixar o comentário aí. Deixa esse comentário. Eu vou ficar amarradão. Eu leio um por um. Lê mesmo, Renato? Lê? Eu fico muito feliz pra gente poder continuar, saber que a gente está no caminho certo. Beleza? Então, deixa aí. Valeu? E também inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo no canal. E eu quero você aqui evoluindo. Beleza? E toda terça, 8 horas, tem aula ao vivo de matemática pra te ensinar, empreender, pra você aprender a interpretar as questões. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Cara, aprender é muito bom. Você não fica feliz? Essa aula você aprendeu, não ficou feliz? Então, não se canse disso. Não fique com medo e não se arrependa. Se joga nisso, que a tua aprovação vai chegar. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Espero ter te ajudado. Comenta aqui como eu te ajudei. Tamo junto. Pra cima deles. Até uma próxima aula, porque o MPP não para. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.